E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou apresentar aqui os cascudos abacaxi, pessoal, isso mesmo, cascudos abacaxi É ele que faz aí a limpeza do aquário, né? Não como cocô, tá bom? Sujeira, eles come ração, tá pessoal? Ração de fundo Mas eles gostam muito de águas, entendeu? Lodo, eles comem muito lodo, muita água do aquário, deixa o vidro limpo Tá bom pessoal? Você vê aqui os cascudos Hoje eu vou apresentar pra vocês só os cascudos, tá? Eu tenho quatro aqui no aquário, tá bom pessoal? Esse aqui é o maior, esse aqui tá mais ou menos quase 23, 24 centímetros Esse aqui, eles crescem até 40 centímetros, pessoal, tá bom? Cresce bastante mesmo, tá? E tem esse aqui também, pessoal, tá aqui chupando o vidro aqui, ó Fazendo a limpeza, tá vendo pessoal? Aqui eles comem bastante águas que tem no aquário, tá? Olha aqui, vamos pertinho pra vocês verem, tá vendo? É esse aqui, ó, tá vendo? Um bicho muito bonito, pessoal Cascudo, se você tem cascudo, se você é aquarista, se você tem um aquário em casa Gosta de criar cascudo abacaxi Tá aí pessoal, se inscreve, tá vendo? Tá assim da toca lá, tá vendo? Ele tá saindo lá, ó, tá vendo? Bem lá pertinho, tá vendo pessoal? Tem quatro, tá? Só que como eu tô montando o outro aquário lá Depois eu vou tirar os dois daqui e pôr no outro aquário, pessoal Tá vendo? Esse aqui é o meus cascudos abacaxi, tá bom? Comenta aí, tá? Assiste aí, tá bom? Até o final Assiste o vídeo até o final Compartilhe, se inscreve Tá bom? Dá seu like, dá sua curtida, tá bom pessoal? E até o próximo vídeo Esse aqui é só pra mostrar pra vocês, tá? Meus cascudos aqui do meu aquário, tá bom? Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo, pessoal Até mais, tá bom? Esse aqui é o cascudo abacaxi, pessoal Olha que coisa bonita Vou mostrar aqui, ó Tchau